Golpe de novo, não é possível, mais casos de estelionatos registrados aqui em Três Lagoas. Rodrigo Lucas, a gente não aguenta mais falar de golpe aqui no RCN Notícias. Tô praticamente todos os dias, não tá sendo mais nem uma vez na semana, uma vez no mês, é praticamente todos os dias tem golpe registrado em Três Lagoas. Não foi diferente aí ontem. Bom dia pra você, Rodrigo. Pois é, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias nessa manhã de quinta-feira. Pois é, né? Não tem um dia sequer nas últimas semanas e que nós não falamos sobre essas ocorrências relacionadas a estelionatários aqui que estão praticando vários tipos de golpes aqui. Ana, eu chamo a atenção aqui, você que tá acompanhando a gente pela TVC, você que tá acompanhando a gente aí pela Rádio Cultura FM 106,5, geralmente, na maioria das vezes, a pessoa cai nesse tipo de golpe por ganância. Ou querer ganhar dinheiro fácil, ou aí, ah não, que eu vou investir um dinheirinho aqui e vou ganhar 10 vezes mais, não é assim. A gente fala sempre aqui pra que você tome cuidado com essas ocorrências, com esse tipo de coisa, né? Porque assim, ninguém vai dar dinheiro de graça pra ninguém, né? Você já imaginou? Ah, eu vou ganhar ali, vou investir 50 reais e vou ganhar quinhentão. Não existe isso. É por isso que a gente fala aqui pra que você fique ligado, pra que você não seja a próxima vítima. Olha só o que aconteceu ontem. Uma mulher procurou a Delegacia de Pronto Atendimento aqui da cidade de Três Lagoas, relatando que teria caído num golpe. O golpe é o seguinte, ela estava navegando pela internet, num aplicativo Instagram, e aí ela viu lá que tinha um perfil oferecendo um ganho de 400 vezes mais daquilo que você investisse. Aí ela foi lá, ela fez um pix no valor de mais de mil reais, né? Acreditando aí que iria ganhar 10 vezes mais, 400 vezes mais na verdade, e aí acabou caindo nesse golpe, né? Um outro golpe também que foi registrado, você lembra, Ana, quando nós falamos aqui do golpe do falso filho? Pois é, eles voltaram a praticar esse tipo de estelionato aqui na cidade de Três Lagoas, né? Uma mãe recebeu a mensagem de uma possível filha, dizendo que precisaria pagar alguns boletos, e aí, o que acontece? A mãe, né? Sim, filha, vou te ajudar, tal, foi lá, fez o pix pra filha, depois ela notou que caiu num golpe, sabe por quê? Porque ela encontrou a filha. E aí a filha falou, mãe, ó, eu não pedi nenhum tipo de dinheiro pra você, não tô precisando de dinheiro, você fez dois pix? É, querido, com a tia alta também aqui em Três Lagoas, por isso que a gente fala, né? Tem que tomar muito cuidado, tem que averiguar a situação, porque esses estelionatários, eles são inteligentes, né? Eles estão agindo aqui em Três Lagoas, e não só em Três Lagoas não, mas em todo o estado do Mato Grosso do Sul, tem muita gente caindo nesses golpes aí, até por ingenuidade, né? Ah, não, eu vou ajudar, não sei o quê, e aí acaba não entrando em contato com a filha ou com o filho, Ana, e aí acaba caindo nesses golpes. Portanto, se você recebeu alguma mensagem de filho ou filha pedindo dinheiro, certifique-se que realmente esse é seu filho e sua filha. Entre em contato, geralmente eles entram em contato por outro número, né? Ah, mãe, ó, eu tô com um número novo aqui, e eu tô precisando de um dinheirinho, tal, anota meu número aí, tal, tal, tal. Se você receber esse tipo de ligação, ou se você receber esse tipo de mensagem, desconfie, né? Desconfie, porque é aquilo que a gente sempre fala, né, Ana? E ultimamente, a gente tem falado bastante, né? O golpe tá aí, o restante eu vou deixar com você que tá em casa, vou deixar com você, Ana, pra que você complemente essa frase aí. Volto com você ao estúdio. Tchau.